E aí meus queridos, tudo bem com você que tá falando do Apatite? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Escape from Tarkov E hoje com um tema diferenciado, eu fiz um vídeo recentemente de unboxing do Odyssey Z É o top de linha dos notebooks gamers da Samsung Se você quer ver o unboxing, o link tem no topo da descrição E lá eu perguntei pro pessoal que jogos eles queriam que eu testasse aqui no Odyssey Z pra ver funcionando, pra ver rodando O mais pedido disparado obviamente que foi Tarkov, até pela atual fase do canal E alguns outros jogos que são muito bem otimizados e que com certeza vão rodar muito bem no Odyssey pelas configurações dele Se você quer detalhes sobre a configuração do Odyssey Z, de novo o link tá no topo da descrição Clique, entra lá, é possível ainda vai lá e manda um comentáriozinho legal pra mim que dá uma força Mas entram lá no vídeo que vocês tem o unboxing e todas as características desse notebook incrível da linha Odyssey e da Samsung Odyssey Z Que é um notebook muito foda E como um dos mais pedidos foi o Tarkov, ele te trazia uma gameplay Eu tô aqui de Skev, é uma run que não estamos preocupados em ganhar, não estamos preocupados em sair nada É só pra realmente eu mostrar pra vocês o jogo rodando Eu não sou nenhum expert em hardware, mas eu sei que o Odyssey Z é bem poderoso, principalmente pra jogar Tem muito segredo, a configuração dele é muito forte com o i7 de 8ª geração, com uma 1060, com a SSD 512, com 24 de RAM É uma máquina absurda de boa, né? E nessa runzinha que a gente vai fazer aqui agora, rapidão Eu queria que vocês vissem isso E aí o que acontece? Tá vendo que no canto direito superior tem ali um notebook rodando? Olha, é minha mão aqui, ó Real time, tá? Então, pra exatamente o pessoal não falar Ah, até parece que tá rodando isso no notebook, tá? Porque, honestamente, é incrível Tá rodando muito bem no notebook, tá rodando melhor no notebook do que no meu PC E isso é assustador Então, eu decidi trazer aqui pra vocês a gameplay rolando E naquele cantinho ali tá a tela mostrando exatamente o real time que estamos tendo Ou seja, vocês estão vendo eu jogar aqui, a tela reagindo, tudo isso Pra mostrar que eu realmente tô jogando no Odyssey Z E, mano, é tão impressionante Porque ele é muito fino e muito leve E ele é tão fino e tão leve que eu falei Brother, se eu não mostrar pros caras ele funcionando Então, os caras vão achar que é migué, né? Que não é real Então, eu fiz questão de trazer e mostrar De matar a cobra e mostrar o pau Certo? De novo, se você quer ver sobre a configuração do notebook O link tem aí no topo da descrição Clica aí que você vai direto pro vídeo E você consegue ver o unboxing E eu mostrando as especificações Mano, eu mostrei lá no vídeo Ele tem a finura de uma caneta Bic, é certo Como que uma máquina dessa finura pode ser tão potente, meus amigos? É assustador Enfim Obviamente, né? Que esse aqui é o Odyssey Z Então, ele é o top de linha Mas tem as outras versões do Odyssey Que também são muito, muito, muito boas E, creio eu, pelas configurações Que rodariam também Tarkov muito bem, né? Então... Principalmente porque olha como tá rodando, velho E detalhe, né? Por que eu escolhi o Tarkov em específico? Porque o Tarkov é um jogo muito mal otimizado Porque, tipo assim, o Fortnite é muito bem utilizado Por exemplo, um dos jogos que pediram muito foi o Fortnite Barulhos estranhos Mas o Fortnite, ele é muito bem... Mano, o Fortnite roda muito bem, tá ligado? Tipo... Então, o Odyssey vai brincar de rodar o Fortnite Eu falei, velho, vamos pra um desafio de verdade, né? Rodar o Tarkov que é... Mano, ele é muito... Sério, esse jogo Ele é muito mal otimizado E aí, rodar bem assim no notebook Tem que ser uma máquina muito absurda É assustador Eu tô honestamente assustado com o desempenho do Odyssey No Tarkov E se tiver mais jogos que vocês querem Comentem lá no vídeo do unboxing, tá? Não no vídeo aqui Porque eu até vou ver Mas aqui eu quero que vocês falem sobre o que vocês acharem E tudo mais, de novo Eu não sou um mestre de hardware Então eu não vou saber, tipo... Fazer aqueles testes, aqueles benchmarks Mas, mano, eu tô jogando um jogo com gráficos muito bonitos Vocês estão vendo aí Então, eu acho que já é uma parada Pra ficar impressionado, certo? Eu tô com o Beast Mode ativado O que é o Beast Mode? O Beast Mode é um botãozinho mágico que eu tenho aqui Que faz com que o PC rode num desempenho ainda melhor Com a força máxima dele É um botãozinho só Que ele, obviamente, eu acho que ele consome mais bateria Mas ele roda os coolers com mais força e tudo mais Enfim É um modo de desempenho do PC Que é realmente pra jogar E... Eu tô usando no Beast Mode Mas se eu apertar aqui um botão A gente pode desligar o Beast Mode Quem vocês estão vendo ali? Ó, o Beast Mode desativado E, mano, eu não senti quase que diferença nenhuma Pelo menos por enquanto, né? Talvez com o tempo até... Mas, mano Por enquanto, o jogo tá rodando normal Eu vou manter o Beast Mode ativado Porque essa luzinha aqui na frente dele brilha Vocês estão vendo? Fica muito bonito Então vamos manter o Beast Mode ativado Vamos entrar numa trocação E lembrando, né? Ainda tem o fator, por exemplo, Latency Porque o Tarkov não tem servidor no Brasil Então eu tô jogando num servidor gringo E é isso que deixa também Aí a parada mais instável, né? A gente não tem um servidor A gente não tá jogando com um Latency Num servidor aqui Na América Latina E o tempo de resposta é sensacional Mano, é sensacional É sensacional A tela tem 30 e 20 Hz de autorização Que deixa tudo com mais fluidez, né? Muito melhor pra jogar Vou dar a volta por aqui por cima E, cara, aí o próprio Odyssey Tem várias ferramentas E outra coisa, outro detalhe Eu não fiz nada Eu abri o notebook Eu instalei O que eu precisava instalar Pra fazer esse vídeo E é isso Eu não fiquei instalando Eu não fiz nada Eu não mexi nesse notebook, tá? Tanto que existe uma certa chance De ele até minimizar o jogo E pedir pra atualizar o Windows 10 Porque ele ainda tá desatualizado O Windows 10 Eu nem atualizei Ele pediu e eu já Posterguei Porque ele pediu na hora da live, né? Aí, enfim Bom, eu devo morrer em breve Porque eu não tô jogando Pra ficar vivo Mas deixa eu Pelo menos, né? Vou lutear só pra Ganhar esse speed de loot Façar uns bobão aí Só pra eu trocar um pouquinho de tiro Pra gente conseguir ver bem O desempenho, né? Mas, mano, oficialmente Ó, não configurei o jogo também Do jeito que eu baixei na configuração Que o jogo veio Eu abri Eu, oficialmente Eu fui pelo caminho mais Ai, ai Eu fui pelo caminho mais rápido E mais prático Que eu achei, sabe? Tipo Eu acelerei muito o processo aqui Vou pegar o óculos Esse coisa tá bonito Impressão de ouvir passos Acho que eram os meus próprios passos É, eu tô chegando pelo teclado Do notebook Como vocês podem ver Ele é muito bom Ele é muito confortável E o tempo de resposta dele é sensacional Ele é um teclado feito pra games, né? Todo o design dele é feito pra games Vocês podem ver que Não tem chance da minha mãe Esbarrar no mousepad Porque o mousepad fica aqui na direita Ó, bem no cantinho E aí pra jogar Eu tô usando um mouse externo Meu mouse mesmo Porque jogar FPS No touchpad não dá, né? Vamos dar uma circuladinha, mano Pior que não achei ninguém Eu queria só trocar uma balinha Eu vou lá Gente, eu posso morrer Não tem problema De verdade Qualquer inimigo pode vir me matar Eu só quero trocar uma balinha Pra gente ter umas Uma solicitação de gráficos Eu vi uma sombra passando ali Era a sombra do passarinho Ah, lascou Ah, não tem bandagem, velho Pô, tudo menos morrer de sangramento Vamos buscar no cara, vai Se ele me matar é nóis Deu uma balavarada na grama nele, hein Ah, mano Eu não queria morrer de sangramento Sério, vai ser muito frustrante Pô, o cara me deu duas balinhas Se eu correndo Sério, mano Porra, meu irmão Faz isso não, velho Tô correndo atrás de uma tretinha Show O cara meteu a fuga, velho Pô, aí é pra entristecer o patifinho, hein, mano Eu dei uma balinha servida nele Mas aí ele preferiu fugir de mim Pior que as minhas fugas Tudo pelo lado lá Que eu spawnei Warhouses Parada Eu vou ter que correr Pra conseguir uma cura, velho Estou sangrando Triste, mate Caralho Pior que eu Mandei muito bem Na parada da moita ali No caso Tomou o tiro E saiu correndo E era player, mano Não era NPC, não Porque eu não tinha tirado Nenhum scaven Foi playerzão mesmo Deve ser pra ter uma bandagem aqui Não Não Estou sangrando Preciso de tratamento médico Urchete Por favor O que me supor É que eu acho que tem uma bolsa médica Não tem? Ih, tá começando Eita, pô Tô começando a engorir sangue, mano Puta vida Acredito, mano O cara vai me matar com um tiro, velho Tirinho meia boca Que o cara me acertou Está me levando para a morte Ai, eu ainda pulei sem querer Ai, é pra terminar de matar o boneco mesmo Por favor Preciso De algo para me curar Está doendo muito Uma vantagem 120 de vida Olha Já está começando a tossir Olha meus olhos Ficando ensanguentados E esse jogo Ficando com gráficos ainda mais bonitos Tem uma ambulância Socorro Socorro Eu não consigo nem reclamar de dor Eu estou baleado Estou nas últimas Esse jogo rodou de maneira incrível No Odyssey Mas ainda assim Eu só queria Tomar o último gole de chá verde É o último suspiro Talvez aqui nessa bolsa Eu ache uma bandagem Para conter Estes sangramentos Este ferimento de pá Não achei Esse é o meu fim Pela pátria russa É mano Isso deu ruim Então não vou deixar munição Para ninguém também Treinar recoil Na ambulância Nossa que jogo bonito Não é mano Arma Não tem mais nenhum tiro Só me resta essa arma Que encontrei no chão Alguém me ajude Enfim mano Daí Feito o teste Como muitos de vocês pediram Se você não viu o vídeo Vai lá assistir Que está muito legal E assim a gente consegue Testar Escape from Tarkov No Odyssey Z Se vocês querem mais jogos Comentem aí Ou comentem lá no vídeo Do unboxing do Odyssey Eu acho que devo trazer em breve Fortnite E é isso Muito obrigado a todo mundo que assistiu Muito obrigado a Samsung Por este notebook Incrível Eu estou desacreditando Ih agora o sacramento pegou Pé de forte Eu estou nos meus últimos passos Adeus Tarkov Eu finalmente escapei Caralho morre É isso mano Deixe seu like Espero vocês no próximo Um abraço do Patifão Até lá Tchau Eu quero ver se eu matei o cara Eu dei um tiro nele também Vai que deu certo Talvez tenha dado Talvez não Não Eu morri para querer um tiro mesmo É nóis Um beijo Até a próxima E tchau 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 Tchau